Para estudar o solo, a gente usa o perfil do solo. Nós vemos o solo só na superfície, mas o solo, na verdade, ele começa na superfície e vai para baixo. Então o perfil do solo é o conjunto de horizontes que se sucede em profundidade, desde a superfície até o material que o embasa, que normalmente é uma rocha. E esses horizontes, eles podem ser horizontes principais e horizontes transicionais. Normalmente, um perfil de solo tem um horizonte A, que é o horizonte mineral com forte influência da matéria orgânica. Normalmente, ele tem uma cor mais escura que os demais. É nesse horizonte que são realizados todos os cultivos pelo ser humano, que são colocadas as sementes, os fertilizantes, as mudas de plantas, normalmente. Abaixo do A, normalmente, tem um horizonte de transição. E depois tem um horizonte B, que é o horizonte de máxima expressão dos processos de formação do solo. É uma espécie de impressão digital do solo. O solo, para ser classificado, ele tem que ter um certo tipo de horizonte B. Então, o horizonte B é que define qual é o solo que você está classificando. Então, ele é muito importante do ponto de vista da classificação. Abaixo do horizonte B, normalmente, tem um horizonte de transição. E depois nós temos o horizonte C, que é o saprolito, que não é exatamente solo, mas também não é rocha. É um material que está em transição. Ele não é consolidado como uma rocha, mas ele não tem atividade biológica, tem baixa porosidade e não tem uma estrutura peculiar de solo. Então, é um horizonte C que a gente chama de transição entre rocha e solo. Abaixo do horizonte C, normalmente, nós temos um horizonte R, que é a rocha, ainda se intemperizando. Esse seria um perfil mais comum. Mas, além desses horizontes principais que eu falei, que é A, B, C e R, nós temos mais quatro horizontes principais que podem ocorrer junto com estes que eu falei ou com outros. O primeiro deles é o horizonte O. Horizonte O é o horizonte orgânico formado por matéria orgânica pouco ou não decomposta. Também chamado de serapilheira, em outros ramos da ciência, ou liteira. Quando você anda sob uma floresta, você não pisa diretamente no solo. Você pisa nessa camada de matéria orgânica que está no início do processo de decomposição. Essa camada pode ter poucos centímetros ou pode ter metros. Como na Amazônia, eu já tive a oportunidade de ver um horizonte O, que tem mais de dois metros de espessura. E esse é o único horizonte que está acima da superfície do solo. Nós temos um outro horizonte orgânico, que é o horizonte H, que é um horizonte orgânico formado por matéria orgânica decomposta. Normalmente, ele está associado a condições de má drenagem, ou seja, o solo está saturado com água, a matéria orgânica se acumula lentamente. Como a decomposição é mais lenta ainda, ele tende a se espessar de baixo para cima. O horizonte H é o que ocorre nas torfeiras, que são os solos orgânicos, ecossistemas de solos orgânicos muito importantes, porque prestam valorosos serviços ecossistêmicos, como são reservatórios de água, sequestram carbono, e são arquivos de mudanças paleoclimáticas e paleoambientais que a gente vai falar numa outra oportunidade. Além desses horizontes, nós temos o horizonte E, que é o horizonte de máxima perda de material por iluviação. Normalmente, quem sai desse horizonte e vai para os horizontes inferiores é a matéria orgânica, é a argila, que são os materiais coloidais mais finos, menores. Então, eles descem no perfil por infiltração e, com isso, o horizonte fica pobre em matéria orgânica e pobre em argila. Normalmente, onde predomina a areia, então ele fica com cores mais claras. E o último dos oito horizontes principais é o horizonte F, que é o horizonte de acúmulo de concreções e nódulos de ferro. Ele tem uma textura mais grosseira, formada basicamente por nódulos de ferro. Então, o F vem de ferro. Então, esse é o horizonte dos plintossolos, também, que são uma ordem de solo diferenciada das demais.